Lembro com muita saudade daquele bailinho Quando a gente dançava bem agarradinho Quando a gente ia mesmo para se abraçar Você com laque no cabelo e um vestido rodado Aquelas anáguas com tantos babados Você se sentava só para me mostrar E tudo que a gente transava eram três, quatro uvas Eu era a raposa, você era as uvas E eu sempre querendo o teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse, eu tinha a certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele bruto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava, beça-me mocho Eu lhe apertava e olhava seu gosto Dentro do corpete, querendo colar Todo cheiroso a Lancaster, você a Chanel Eu era o menino, mas fazia o papel Do homem terrível, só para lhe guardar E tudo que a gente transava eram três, quatro uvas Eu era a raposa, eu era a raposa Eu era a raposa, você era as uvas Eu sempre querendo o seu beijo roubar Por mais que você se esquivasse, eu tinha a certeza Que no fim do baile, que no fim do baile, na minha lambreta Contente para casa, ia te levar E ao chegar em tua casa, em frente ao portão Um beijo, um abraço, minha mão na tua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia, mas nem se falava Com muitos conselhos que tua mãe te dava Tinha um que dizia, só depois de casar E tudo que a gente transava, eu era a raposa E tudo que a gente transava eram três, quatro uvas Eu era a raposa, você era as uvas E eu sempre querendo o teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse, eu tinha a certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele corpo bonito, ia me abraçar E tudo que a gente transava eram três, quatro uvas Eu era a raposa, você era as uvas E eu sempre querendo o teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse, eu tinha a certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele corpo bonito, ia me abraçar Eu era a raposa, você era a raposa, você era a raposa